Olá pessoal, Pedro Júnior, terapeuta naturopata, com vocês para mais um vídeo e nesse vídeo eu quero falar sobre um mineral, um micromineral muito importante para o seu corpo. Não perca esse vídeo, não saia daí, compartilha já esse vídeo, dê o seu joinha aí e eu vou falar para você porque de repente você esteja precisando fazer a suplementação com esse mineral que é muito importante. Um dos papéis principais do mineral boro é ajudar você a conservar e também a aumentar a sua massa magra. O que é massa magra? São os seus músculos. O crescimento dos seus músculos está relacionado também ao mineral boro. Isso porque o boro é usado pelo seu corpo para a produção do hormônio masculino chamado testosterona. Masculino eu estou dizendo porque a quantidade de testosterona no homem é maior do que a quantidade de testosterona na mulher. Mas o boro está ligado ao aumento de testosterona. Para fabricar testosterona você precisa de boro. Geralmente se utiliza de 3 a 5 miligramas diários de suplementação com boro. Mas não é só para o hormônio sexual testosterona que o boro ele funciona. O boro também ele é usado para confecção de ossos. Isso, os nossos ossos. Nós temos a matriz proteica nos nossos ossos, mas isso vai envolver também o mineral boro. É claro, o cálcio está mais ligado à produção do nosso osso. Mas o boro ele participa, digamos que nos bastidores para tudo funcionar perfeitamente. Assim também como a vitamina D e a vitamina K2. Falando no caso de ossos. Um depende do outro. É muito bacana essa questão. O boro também ele é muito interessante para não deixar que você tenha artrite. Não deixar que o cálcio seja depositado nas suas articulações e venha te dar problema no futuro. Por isso que eu estou falando para vocês. O boro ele está ligado a muitos processos metabólicos no nosso corpo. E o processo de confecção, de fabricação de osso é um deles. E com isso ele vai ajudar o cálcio a estar no lugar certo. Do mesmo modo que a vitamina D e também a vitamina K2. Mas sempre é necessário ter o mineral boro para tudo isso funcionar perfeitamente. Por essas razões o boro é utilizado pelos praticantes de musculação. Pelos praticantes de fisiculturismo. Por quê? Porque ele ajuda a aumentar a testosterona corporal. Não estou falando que a testosterona só depende do boro. Existem outros fatores que dependem também para o aumento da testosterona. Mas o boro é uma delas. E quem sabe esse seja o ponto-chave, no teu caso, o que você esteja precisando suplementar. Se depois dessas informações e mais algumas informações que você vai colher aí na internet, você achar que é necessário a suplementação de boro, quem sabe até o profissional de saúde já tenha dito isso para você, que você precisa suplementar o boro, Eu quero dizer para você que a loja ladir.com.br Ela tem boro para as suas necessidades fisiológicas. Você pode fazer a suplementação. Você pode comprar esse suplemento na loja ladir.com.br O boro quelato. O que é o boro quelato? Ele está ligado a um aminoácido para melhor absorção desse mineral e melhor utilização no seu corpo. Loja ladir.com.br Você compra o seu boro. Isso vai ser entregue para você aí na sua casa, no conforto do seu lar. Sem você precisar sair para a rua ou ir procurar em alguma loja. Você compra e vai ser entregue para você bem rapidinho. Ou você pode mandar manipular a tua fórmula. De repente você tem uma fórmula aí que você tenha boro e mais algumas outras vitaminas e minerais. Você pode manipular também na Farmene, que é uma farmácia de manipulação que pertence ao mesmo proprietário da loja ladir.com.br. O telefone vai ficar aqui embaixo do seu vídeo. Esse telefone é WhatsApp. Você pode ligar, você pode mandar uma mensagem de texto, você pode falar diretamente com o Kiko do Bem ou você pode pedir diretamente no site ladir.com.br. Suplementação de qualidade. Produtos de qualidade importados dos Estados Unidos e da Alemanha. loja ladir.com.br. O telefone vai ficar aqui embaixo do seu vídeo.